e olha os animais aí tem uma espalha de milho ali para ela comer e agora eu botei água está com bastante sede bebendo aí matando a sede mãe e filho bastante sede eu acho que está terminando no balde daqui a pouco eu pego outro balde lá para ver se ela está com muito sede bebeu água toda no balde ela está amarrada aqui e amarrou olha terminou de beber água todinha vou pegar outro balde ali olha o que é que ela vai querer mais tem outro balde ali cheio e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheio. beber mais de água abastecida cantar com que você matou a seda agora o porinho vai beber mais não, acho que já matou a seda cheio de mosca aqui eu não estou achando muito boa não por causa da mosca tá bom? quem gostar dê o like se inscreva compartilha ativa o sininho que eu agradeço obrigado e aí e aí e aí e aí e aí coisa linda aqui e aí e aí e aí e aí coisa linda e aí e aí sim e aí aqui eu tenho que correr olha e isso pode nadinha